Chegando aqui com mais um vídeo no nosso canal, pra você que ainda não me conhece, meu nome é Vaguinho Vigilante, sou da cidade de Buritis, Rondônia, é isso aí, cidade de Buritis, Rondônia, norte do Brasil, é isso aí, beleza pessoal? Chegando com mais esse vídeo, pra animar vocês aí, e hoje nesse vídeo vou tá explicando pessoal, como que é difícil pra mim subir meus vídeos pro canal, beleza? Eu vou tá explicando pra vocês, eu tô aqui no alto morro, próxima antena aqui, eu vou tá mostrando pra vocês, acabei de sair lá da loja lá, e com as dificuldades pra mim subir os vídeos, Tudo quanto é dificuldade, mas ainda eu tento colocar os vídeos pra vocês, vocês verem no canal aí, beleza? Antes de tudo, deixa o seu like, inscreva no canal e deixa aquele likezinho lá, tá? Ativa o sininho de notificação, pra sim vai tá ajudando o canal a crescer, sempre que eu estiver gravando o vídeo, eu vou tá mostrando pra vocês, eu tô no alto do morro aqui, segue nós até o final desse vídeo, e assim você vai tá vendo o que tá acontecendo, as dificuldades pra nós subir os vídeos pro canal, beleza? E aí, pessoal, então tranquilo, né? Vamos lá pro nosso vídeo de hoje, eu quero deixar aqui bem claro pra vocês aqui, que eu tô em cima do morro cansado aqui, Acabei de chegar na cidade aqui agora, a cidade tá lá do outro lado lá, ó, deixa eu ver aqui, a cidade tá lá do outro lado lá, tô em cima do morro, acabei de sair da loja agorinha da internet, E aí fui tentar lá, ver se eu conseguia trazer uma internet pra minha chácara aqui, né? Pra mim melhorar nossos vídeos, né? Pra andar mais ligeiro. E aí, pessoal, com tudo isso, sempre as pessoas me perguntam, né? Ah, Vaguinho, vai ter vídeo agora à noite? Ah, Vaguinho, coloca vídeo aí, Vaguinho, vai lá, grava tal coisa, faz uma live, o pessoal tá me pedindo um live no canal aí, Só que, pessoal, que não tem como eu fazer live aqui na chácara, que minha internet tá de baixa qualidade, eu uso internet e dados móveis, e nossos dados móveis é muito fraquinho, tá? Então eu quero deixar claro pra vocês que eu tô procurando o melhor, tá? Pra vocês, eu tô até meio ofegando de a gente subir no morro aqui, E eu vou tá mostrando pra vocês a antena aqui, ó, tá do meu lado aqui, tá? O que que atrapalha, pessoal? Essa antena é jogar o sinal lá. Tem uma mata aqui do outro lado, aqui, ó, tá vendo aqui? Tá vendo essa mata? Eu moro, vamos ver, peraí, eu moro atrás dessa mata aqui, ó. A minha chácara faz frente do lado de lá. Então, tô tendo dificuldade de jogar, a antena tá tendo dificuldade de jogar o sinal. Daqui, onde é que ela tá aqui, ó, lá, ó, lá em cima, ela tá tendo dificuldade de jogar o sinal, Lá pra minha casa. Por quê? Por causa dessa mata. E nós não podemos derrubar essa mata. Essa mata que é reserva, nós não podemos mexer nessa mata. E não pode derrubar, não pode fazer isso, tá, pessoal? Não derruba, não desmata, tá? E aí, o que que acontece? Eu estive conversando com o pessoal da internet, expliquei pra ele, falei com ele O que que eu podia fazer pra melhorar minha internet lá, pra tentar levantar ela, né? Tentar levantar ela e tentar melhorar menos uns 10 metros de altura pra jogar o sinal lá. E aí, ele acabou falando comigo que não tinha como, porque tinha que mexer na estrutura dela. E a estrutura dela ali é fraca, né? Pra outro poste mais alto. E com isso aí, a gente fica triste. Eu falei pra ele, vamos tentar, eu vou tentar ajudar. Na maior forma, a gente vai procurar outras pessoas que também querem a internet. Porque eu tô tendo dificuldade pra mim, levar meus vídeos pro pessoal do meu canal. O pessoal que é inscrito no meu canal. E aí, ele falou pra mim que vai tentar ver o que pode fazer, tá? Pra melhorar. Então, eu tenho essa dificuldade, pessoal, pra tá postando os nossos vídeos. Eu trabalho a 7 quilômetros da cidade, né? Eu trabalho 7 quilômetros da minha casa. E com isso aí, eu coloco meus vídeos no canal. Eu subo meus vídeos pro canal quando eu tô no meu trabalho. Que aí eu uso o Wi-Fi lá. E aí eu consigo, né? Colocar meus vídeos no canal. Então, eu quero dizer pra vocês que eu tô fazendo de tudo, pessoal. Tô fazendo de tudo, tá? De tudo mesmo. De coração. Porque o que eu faço é de coração pra vocês. Independente de qualquer coisa. Quando eu entrei no YouTube pra mim gravar vídeo, pra mim querer ser um YouTube rural, falando de roça, eu entrei com esse intuito. Tudo que eu fazer é de coração. E não vai ser agora que eu vou parar meu canal por causa da internet, certo? Então, pessoal, a minha dificuldade no canal aqui, pra colocar os vídeos no canal, é o sinal de internet. Meu que é fraco. Então, não é longe da cidade. É 6 quilômetros, né? E eu tenho essa dificuldade. Não só eu, mas tem mais 3 vizinhos também que a gente tá com essa dificuldade. Mas eu vou fazer de tudo, né? E meu pai sempre falou pra mim. Ele falou, meu filho, você tem que comer o fel pra depois você comer o mel. Então, as dificuldades vêm, as provas vêm pra gente desistir. Mas a gente não vai desistir. A gente vai tentar levantar essa antena. A gente vai ver. Eu vou implorar, pedir até pelo amor de Deus, pra gente levantar essa antena. Mais um pouco pra cima. E a gente fazer aquela base dela lá, ó. A base dela. E aí, eu vou até lá pertinho pra vocês verem. Pra gente tá tentando jogar esse sinal lá em casa. Pra nós subir nossos vídeos. Pra nós fazer live, tá? Você que tá me pedindo as lives aí. Tem um rapaz. É o Amaro, lá de Santa Catarina. Pediu pra eu fazer uma live aqui no sítio. Amaro, eu quero pedir minhas desculpas. Porque a gente não tem como fazer a live aqui. Mas em breve. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Vamos fazer live do canal, tá? Aqui, o pé da antena aqui, ó. Aí o cara falou que vai fazer uma estrutura. Tem que fazer uma estrutura, né? Aí eu vou ver como é que ele vai fazer. Olha lá, ó. É alta, né? Como é que a gente vai fazer essa live. Essa estrutura pra gente tá assim. Tá melhorando nossos vídeos, beleza? Eu quero pedir pra você que se inscreveu no nosso canal. Deixe seu like, ative o sininho. Canal Morando na Roça. E eu vou dizer pra vocês aqui no canal. Conseguimos chegar às 4 mil horas no canal. Por causa de vocês daí, tá? Eu quero agradecer de coração. Você que se inscreveu. Você que ainda não se inscreveu. Se inscreve. Deixa o like lá. Vai ajudar nós, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Um abraço pra todos vocês. E fiquem com Deus que é a melhor companhia, beleza?